Fala, meus amigos e minhas amigas! Quem não sabe o que faz da vida, se vai pra frente, se vai pra trás, se vai pro lado esquerdo, se vai pro lado direito, é o ex-presidente Jair Bolsonaro, completamente transtornado após a gravação do Ramagem Viratona no Supremo Tribunal Federal. A informação foi repassada pelo Otávio Guedes, da Globo News. Porque, primeiramente, foi o seguinte. Primeiramente, o Bolsonaro ficou sem ação, inerte. Quando ele soube que o Ramagem gravou ele, ficou paralisado. Depois ficou revoltado. Informações surgiram de que teria saído correndo no meio da rua com tanta raiva. Cancelou a agenda com pré-candidatos a prefeito. Depois a CNN traz uma informação de que o Bolsonaro voltou a si, pensou direitinho e disse não, o Ramagem continua sendo meu candidato no Rio de Janeiro. Depois, a Globo News traz uma outra notícia. Bolsonaro admite mudar o candidato no Rio. Então tá feito cachorro doido. Não sabe pra onde vai o Bozo. Aí o Otávio Guedes, né, o Bozo tá querendo comer o próprio rabo. É, mais ou menos isso. O Otávio Guedes afirma aqui, olha, uma notícia de hoje, dia 16 de julho de 2024, que eu queria compartilhar com vocês. Bolsonaro está furioso com gravação de Ramagem divulgada pelo Supremo Tribunal Federal. O Ramagem mandou um recado pro Bozo, dizendo, Bozo, avisem ao Bozo que eu só gravei porque eu suspeitei... Olha só a cara de pau. Eu suspeitei que uma advogada que estava presente era muito ligada ao Witzel. Por isso que eu gravei, pra proteger o Bozo, pra proteger o meu chefe, o meu líder, Bozo. O Ramagem mandou o recado. Aí o Bozo, num primeiro momento, acreditou, depois o Bozo foi pra frente, foi pra trás, e, repito, tá feito cachorro doido. Aí aqui, olha, trecho da matéria, certo? O Otávio Guedes diz, Apesar de Ramagem afirmar que gravou a reunião com a anuência de Bolsonaro, então Bolsonaro esqueceu, viu, Ramagem? Porque ele tá dizendo que nem sabia dessa gravação. Interlocutores dizem que o ex-presidente não tinha conhecimento do áudio. O ex-chefe da ABIN justificou a gravação porque uma das advogadas de Flávio Bolsonaro presentes no encontro era supostamente ligada ao Wilson Witzel e poderia tentar agir contra Bolsonaro. Mas, olha só que desculpa esfarrapada. Se era uma reunião criminosa, onde eles estavam articulando crimes contra o Bolsonaro, o que é que uma gravação daquelas Ramagem poderia fazer pra blindar o Bolsonaro? Nada. Você colocou o Bolsonaro de corpo e alma no caso da ABIN Paralela, porque até então se falava em Ramagem, você Ramagem, e Carluxo. Vocês eram os supostos chefes da ABIN Paralela, vocês que comandavam a Arapongagem. Agora o Bozo caiu de ponta nesse negócio. E o pior, mandando vocês agirem administrativamente contra auditores da Receita Federal porque descobriram as falcatruas do senhor Flávio Rachadinha. Simples assim. Olha só o que a jornalista Andréa Sadi falou aqui, porque eu vou fechar o vídeo sobre esse caso da ABIN Paralela, viu? Essa informação aqui foi trazida pelo Otávio Guedes. Aí olha só o que a Sadi disse, viu? Preste atenção aqui, viu? E conversando com esses investigadores, eles me diziam que... Eu vou voltar pro começo aqui, peraí ainda. Espera aí, voltar pro começo, porque é ao vivo e ao vivo a gente vai de todo jeito. Olha só, olha aqui, ó. Uma das investigações mais graves que eles já viram desse núcleo bolsonarista, né? E assim, vamos combinar que é difícil porque você tem 8 de janeiro, você tem o que aconteceu no final da eleição de 2022, tem o caso das joias, mas por quê? No caso dessa ABIN Paralela, eles fazem uma apuração que liga essas informações que eram plantadas, enfim, apuradas, levantadas, com o gabinete do ódio e que é atribuído ao comando de Carlos Bolsonaro. Então isso, na hora que eles conseguirem fechar, realmente vai ser um strike na família Bolsonaro, porque até gente do entorno de Bolsonaro, quem me levantou essa bola foi assessor de Bolsonaro, não foi nem a PF. Aí quando eu fui ouvir investigador, me confirmaram, falaram, não, é isso mesmo. Então quer dizer, já tá um jogo também de empurro, de dizer, ó, presidente, como no caso do Mauro Cid, presidente não sabia de nada. Quem sabe é o Carlos, vai perguntar pro Carlos, quem sabe é o Flávio, vai perguntar pro Flávio, ele que resolve os problemas dele, ou o Mauro Cid. Tem sempre essa tática de você empurrar e tirar o Bolsonaro da cena do crime que tá sendo apurado. Só que Bolsonaro está na cena do crime que tá sendo apurado. Tá na reunião, tá debatido. É uma cena de um eventual crime apurado, né? E, vamos combinar que você fazer um ABIN paralela, você podia pensar assim, né, você tinha alguns servidores da ABIN que estavam participando dessa ABIN paralela. Mas você tem o diretor, você tem o diretor da ABIN oficial, é também o diretor da ABIN paralela. Então, complica muito, né, pra você conseguir chegar... Tá aí, né? Aí o Ramagem vem, aí é o Marcelo Lins, aí o Ramagem vem e diz, não, eu gravei pra proteger o Bozo. Ramagem, você colocou o Bozo com o Rabo com o Rabo e tudo nessa nessa bomba da ABIN paralela. Vocês viram o que a Sade disse? Pode ser um strike, vai ser a... vai ser a bomba atômica, não vai sobrar nada do clã Bolsonaro. Eita, Bozo, segura o Bozo que ele tá feito cachorro doido. A luta continua. A luta continua.